Leo Santana foi a Santa Inês no Maranhão para mais um show. Confira agora os melhores momentos. Carnaval é comigo, se você tá comigo, quem tava com saudade do gigante na cidade faz barulho. Então mantenha as duas mãos em cima, homens e mulheres geral, família LGBTQIA+, joga a mão da lenda e toda a imprensa aqui de Santa Inês. Por gentilha, desliga esse canhão, por favor, Volta. Isso. Bota só a luz na galera. Em plena terça-feira. 50 e... Eu mais tenho um salvo aqui. Joga baixinho, Volta. Joga a mão em cima, Santa Inês. Eu quero ouvir você. Ai, tá linda. Galera do outro lado. Vá estar comigo, se eu gostar do seu... Oi, bota aí o teu gemido, do que eu passo contigo? Tô chamando de... Bota aí o teu gemido, do que eu passo contigo? Tô chamando de... Então bota aí o teu gemido. Tô chamando de sapato, de gostoso e de mando. Bota aí o teu gemido. Que gostoso e de bandido. Que eu sou fiel azul. Madeira, Madeira. Madeira, Madeira. De bênçãos, bota a mão pra cima. Segura a mão em cima. Quem acredita que vai ficar rico este ano. Em nome de Jesus, profetiza, abençoado. Profetiza, abençoado. Quem vai ficar rico este ano, põe as suas mãos em cima. Agora balança pro lado e pro outro, quem vai ficar milionário este ano. Acredita. Pro lado, pro outro. Geral. A banda vai silenciar e só vocês irão cantar e balançar as mãos. No três, quero ouvir. Um, dois, um, dois. A Santinha perdeu o juiz. Quando bebe, sai beijando. Agora o mais importante. Quem tá rico de saúde, pula. Quem tá rico de saúde, pula. Com a garrafa de uísca, Santinha. Com a garrafa de uísca, Santinha. Se a barbou, a bebida, Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísca, Santinha. O certo era você me bloquear. Ambiente lotado de bocas, solteiras bebidas. Cê tá ferrando o caminho. Cadê o bar, puxa a malada. A balada puxa o rosto e depois. Seu bravo, a dormido vai se entrar. A necessidade de sair uma hora dessa. O certo era você me bloquear. O certo era você me bloquear. O certo era você me bloquear. Seu bravo, pode chegar. Seu bravo, você pode chegar. A gente não, tá rolando a boca. Solteiras bebidas. Seu travo, ninguém. Corre na porta por cima. Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar E pode chamar a galera Pega-se pra ela Vai avisar pro povo E vai atualizar Joga a mão pra cima Sai do chão, seu direito E também Só paro na segunda Brinja no manto O paredão chamando Abre Começa no puti-puti Acabado, toma Toma, toma Toma, toma Só paro na segunda Brinja no manto O paredão chamando Abre Começa no puti-puti Tá acabado, toma Toma, toma 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 Mais uma vez A na da one A na da one A na da one A na da one A na moral É que eu não sei Pra namorar Só assim Não nego É só O paredão Ai na moral Mas é que tu Mexeu comigo A melania Mistura daquisa A tesão De jeito de mil Olha a explosão Só um pedaço É a Toma, toma 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 GG Toma Toma E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Roda a mão direita em cima e canta a revoada Vai Santinês, vai Santinês E no ar, vai Santinês Todo mundo chafé, todo mundo brilho Foi mina Foi puta de ar Foi puta de ar Foi puta de ar Obrigado Santinês, obrigado Santinês Cara, uma chuva, senhoras e senhores Meus stories não deixam mentir Mas pense na energia incrível que eu estou falando no baixo Porque eu estou no corredor do hotel Pense em uma energia surreal do povo Chuva, chuva de verdade mesmo Muito incrível Santinês, muito obrigado Que Deus abençoe cano a vocês Muito obrigado